Pessoal, vamos falar sobre o filme Plantados, do diretor cubano Lilo Vilaplana, que foi lançado lá nos Estados Unidos, agora vai ser apresentado também num festival na Espanha, e fala sobre a ditadura comunista em Cuba. Essa notícia foi sugerida por meu nome, não é Peter, obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ninguém duvida da dureza ou da crueldade que foi a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi, como diz o próprio autor aqui, vermelha como sangue. Realmente, extremamente violenta a tomada de poder lá em Cuba. E como a gente já explicou, em vários lugares, vocês sabem, não tem como você implantar o comunismo sem banho de sangue, pelo motivo simples que as pessoas não são iguais por natureza. Se você força elas à igualdade, você só consegue isso usando violência. Então, o filme, na verdade, é um filme sobre as prisões políticas em Cuba. Lógico, havia gente que se opunha ao comunismo, havia gente que se opunha aos Castro em Cuba. Evidentemente, essas pessoas foram todas caladas, foram todas presas em prisões lá. E muitas vezes eram acusadas de crimes comuns para justamente não dar a pecha de que era crime político. Então, por exemplo, aqui tem um relato do Ernesto Dias Rodrigues, um cubano de 82 anos, que fugiu de Cuba, mora nos Estados Unidos hoje em dia. Ele diz que foi um plantado. Era assim que eram chamados os presos políticos que se negavam a mentir e vestir o uniforme azul dos presos de delito comum, de crimes comuns. Ou seja, eram pressionados a admitir algum outro crime qualquer para serem tratados como crimes comuns. Como é que eles eram forçados a isso? Com condições terríveis na prisão. Então, era dada a eles a opção de admitir um crime comum, daí eles iriam para uma outra prisão com condições melhores e coisa e tal. E daí ele conta como é que era a rotina de fuzilamento. O Dias Rodrigues tem um livro também chamado Reféns de Castro, que ele contou a experiência dele na prisão lá em Cuba. E ele diz que os fuzilamentos aconteciam principalmente na prisão de La Cabanha, de madrugada. E era comum que o Che Guevara fizesse parte do grupo. Ele tinha como hábito matar e depois disparar contra a cabeça dos fuzilados. Gostava muito desse tirozinho de misericórdia, contou ele ao jornal espanhol, tem uma entrevista aqui no jornal La Vanguardia que ele deu. Ou seja, esse tipo de coisa é um bom material. Eu ainda não vi esse filme, eu quero ver esse filme. É um bom material justamente para a gente relembrar um pouco mais. Ninguém aqui duvida, todos sabemos da crueldade que foi a revolução cubana, a revolução comunista em Cuba. Uma coisa absurdamente sangrenta, um monte de gente morta à toa, assassinatos, prisões políticas, um absurdo completo. E coisa que não terminou. Como vocês viram, nos recentes protestos em Cuba, hoje em dia, eles continuam adotando a mesma coisa. Comunismo só se mantém de pé com o uso de violência, com o uso de muita força bruta, muito sangue, matando muita gente. Isso se torna cada vez mais caro, infelizmente. Basta ver como o atraso cubano está se vendo ao mundo. Os esquerdistas de lá adoram culpar o bloqueio americano, mas isso é uma falácia absurda. A gente fez um vídeo sobre isso, explicando por que o bloqueio americano, que é só dos Estados Unidos, Cuba pode comprar e vender com todo o resto do mundo. E mesmo nos Estados Unidos é só para alguns itens, não é para tudo. Então, na verdade, não tem explicação nenhuma para essa suposta interferência americana em Cuba. A gente explicou isso num vídeo lá no Visão Libertária, em detalhes, essa questão do bloqueio. Que foi sim, houve uma época que era realmente um bloqueio completo, hoje em dia não é mais. Mas, enfim, o fato é, a culpa da pobreza em Cuba é exclusivamente do socialismo. É o grande problema do cálculo econômico. Você tem uma sociedade, você acaba com uma sociedade com uma incapacidade completa de alocar recursos escassos de forma otimizada, justamente porque não tem um sistema de preços. Cuba tem moeda? Tem a moeda dela de Cuba. Tem os preços lá em Cuba? Tem os preços. Mas é tudo controlado pelo governo. Os preços não são estabelecidos no livre mercado. E com isso você não tem a informação real da escassez, onde devem ser alocados os recursos. Com isso você acaba tendo uma ineficiência enorme. É o que acontece em todo o país comunista. Fatalmente ele se torna um país extremamente pobre, extremamente violento, com um monte de repressão. É a única maneira de manter essa ideia maluca por muito tempo. E você pode perguntar, caramba, mas com tanta falha como é que ainda tem comunista? Como é que Cuba ainda funciona assim? Como é que a Coreia do Norte está assim ainda? Como é que a China está assim? Bem, o motivo é muito simples. Para a elite dominante, para o Che Guevara, para os Fidel Castro, a coisa funciona muito bem. Para eles funciona muito bem. Não funciona para o resto da população. Mas para eles, e não só para o topozinho da elite, mas também para todo mundo do Partido Comunista Cubano, todo mundo lá vive muito bem. Venezuela, caramba, o Maduro, a família do Maduro, os políticos ligados ao Maduro, todos eles vivem muito bem lá. Só é uma merda para o resto do povo. Mas não tenha dúvida, para o político socialista, o socialismo funciona muito bem. Para ele funciona. E olha, tomem cuidado, tá? É neste caminho que a gente está arrumando. Esse negócio de STF com censura, com ditadura, prendendo gente absurdamente. Olha, é neste caminho que a gente está arrumando. Nesse caminho de achar que o comunismo justifica tudo. Que o socialismo tem que estar acima dos direitos individuais. É nisso aqui que a gente acaba. O cara descreve aqui a prisão como é que era, com baratas e ratos e coisa e tal. Um absurdo completo. E é neste caminho que o STF quer levar a gente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.